Fernando Aragão, Fernando Aragão não existe mais, faleceu, se trata-se agora do pós-Fernando e o Carlinho da Coaba agora tá cobrando a fatura, né? Porque por ter sido o vereador mais votado do grupo Taboquinha, de ser a principal voz da oposição contra o governo de Edson Vieira, ele se acha também no direito de ser candidato a vice-prefeito. E muitos fernandistas, eu tenho feito consultas, estão simpáticos ao nome dele, porque acha que botar Carlinhos da Coaba numa chapa do PP seria uma homenagem a Fernando Aragão. Bom dia, Gídio. Bom dia, Alberice Xavier, Jean Pierre, aos ouvintes, aos internautas, estamos nós, mais um programa Cidade em Foco. Amiga, é o seguinte, quando se fala em relação à oposição aqui em Santa Cruz do Capibaribe, de modo especial ao grupo Taboquinha, porque nós temos duas oposições, nós temos o grupo Taboquinha e temos a terceira via, a união das oposições. Bem, pra ter a união das oposições, no momento que se fala do grupo que era comandado por Fernando Aragão, e que hoje ninguém sabe se vai ser o filho dele ou não que vai assumir aí esse comando, e o grupo que é comandado por Zé Augusto Maia tem que ter o consenso desses dois grupos. Esses dois grupos tendo o consenso, aí sim, é uma união Taboquinha. Mas, se tiver tão somente a participação do grupo que era comandado por Fernando Aragão, que eu não sei se vai ser comandado pelo filho dele, e a não participação do Zé Augusto Maia, continua sem união no grupo Taboquinha. Tá compreendendo? É por aí que a banda toca, pelo menos é o que eu entendo. Quem treme de modo diferente, passe bem e seja feliz. Professor J. Oliveira, eu disse aqui na abertura que o Marcones Moreno já amanheceu com o cão no couro. Botou pra atorar no blog dele. Marcones Moreno calado é um perigo, viu? Porque quando ele se solta, olha aí, ó, tá vendo? É, 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 ele é a besta fera que o padre Cis falava da comunicação de Santa Cruz do Capo Baribe. Ele disse, tu visse, tá claro, tu, tu, tu esperava, tu, eu furei, Moreno botou pra atorar. Professor J., bom dia, querido. Bom dia, Alberto Xavier. Bom dia, Giga Mourinho. Bom dia, meu senhor. Bom dia, Jean Pierre. Bom dia, ouvinte da Vale. É, o Marcones Moreno tá bem informado, ele, afinal de contas, é assessor do, o gabinete, pra presidência da Câmara, né? É, mas não, ele foi exonerado, professor J. Eu, eu tô na base da ironia, rapaz. Ah, entendi, a ironia. Ele trocou a camisa, então foi exonerado, né? Aí agora ele tá começando a publicar aquilo que sabe, né? Hum. Alberto? Tô lhe ouvindo, professor. Eu, eu achei bem interessante a sua abertura, o preâmbulo que você fez aí na notícia. Eu só discordo de uma coisa, o Maia não fica fora, não. É Augusto, que disputa a reeleição pelo PSB. O que é que ocorre nessa escolha aí, que se pronuncia? Seria injusto. Carlinhos da Coab, como você bem disse, que foi o cavaleiro da esperança, tentando fazer com que o nome de Fernando não sucubisse aos ataques de Ernesto Maia, sobretudo, de Tales, de Zé Augusto. E agora, na hora em que, pra uma homenagem a Fernando, que trabalha o nome de Fábio Aragão, se buscasse um vice, fosse alguém que detonou a imagem de Fernando. Carlinhos da Coab é o nome que tem acesso a todos os grupos. Durante toda a crise, Carlinhos dialogava com o gabinete Dilma Moraes, Carlinhos tinha programa, como você bem fez aí, na Bongo, juntamente com Ernesto Maia, com Edinho Aragão e outros. Tinha contatos com José Augusto Maia, tinha contatos com todos. E, além disso, carregou consigo a bandeira da candidatura de Fernando. Então, o que é que acontece? Não há legitimidade no Grupo Maia de querer aviso, já que Carlinhos entrando aí, é um nome que não dá pra se discutir. Até dá, discussão sempre cabe, mas é um nome que defendeu a todo instante o nome de Fernando Aragão. Então, eu entendo dessa forma, que não é que o Maia fique fora. Afinal, Augusto é filho de Zé Augusto ou não? E poderia representar a família Maia, por exemplo, nesse novo ciclo, nessa nova geografia política de união do Grupo Taboquim Santa Cruz? É, porque há um prejuízo pra Zé Augusto, claro que há. Zé Augusto não queria a candidatura de Fernando, isso é fato. Zé Augusto ia um outro nome. Zé Augusto perdeu o candidato dele, porque o PSB não aceita um candidato. A prefeita, inclusive, Diogo Moraes, disse que abria mão em nome do consenso do grupo. E aí, Zé Augusto era o ponto do estuante? É um prejuízo grande pra Ernesto. Ernesto falou cobras e lagartos, e agora tem que recuar, porque o PCdoB, segundo informações que eu tenho, vai com o pacote do governo, porque o governo vai chamar todo mundo a reboque, junto consigo, para esse projeto. É, Paulo Câmara não vai vir a Santa Cruz do Capo Baribe, como Marconi Moreno escreveu lá, pra fazer papel de papango. Chega aqui, tá um partido da Frente Popular pra um lado, tá outro partido pra outro. Eu acho que ele só vem aqui já pra fazer a foto realmente da união desse grupo político aqui em Santa Cruz do Capo Baribe. E a vice-governadora dele é presidente nacional do partido de Ernesto, né? Concordo com a sua colocação, Alberto. Ontem eu ouvi uma informação de que o presidente do PCdoB Local disse que o pré-candidato do grupo ainda era Elinho Aragão. Homem, pelo amor de Deus, o PSB já declarou isso, inclusive, neste programa, neste espaço, há muito tempo que isso já foi batido o matelo. O PSB não tem candidato a prefeito de Santa Cruz do Capo Baribe. Nunca teve, professor J. Oliveira, nunca teve. Não, eu disse isso a Egito Amorim em março, no começo da pandemia, Egito Amorim e Teixeira parece que não atreceram muito não, quando eu disse. O PSB só teve candidatura em Santa Cruz do Capo Baribe até janeiro, no início de fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2020, eu estava em Brasília pra cobrir a volta dos trabalhos legislativos e eu testemunhei uma conversa de Eduardo da Fonte e Geraldo Júlio, e quem entende, quem acompanha os bastidores da política do Estado sabe que quem manda em Paulo Câmara é a viúva, é Antônio Figueira e Geraldo Júlio, é o núcleo duro ali do Palácio, e Geraldo Júlio garantiu em 2000, em fevereiro, quando foi em março eu testemunhei uma segunda conversa de João Campos com Eduardo da Fonte, ou seja, Eduardo da Fonte já estava de olho no spoiler político de João Campos entrando lá no Recife e aí se facilita a vida deles pra se negociar, pra se articular, pra ter aí a construção da candidatura. A prioridade do PSB em Pernambuco não é Santa Cruz, não é Petrolina, não é Caruaru, não é Limoeiro, a prioridade do PSB em Pernambuco é a capital pernambucana, é João Campos. Então o que o PSB puder fazer pra engrossar o quadro de João Campos, eles vão fazer em detrimento do interior, não tenha dúvida disso. O primeiro bloco que eu leio todos os dias, às seis da manhã, é o seu. Todo dia eu faço isso. Então por que que eu disse no programa Tribuna, me corrija, acho que é Tribuna do Povo, é isso, à noite, na Vale. Tribuna da Notícia. Tribuna da Notícia. Foi depois de ter lido a sua notícia de Geraldo Júlio, e mais principalmente, depois da sua notícia, do encontro de Eduardo da Fonte com o João Campos. Aí tá, Alberto, eu vivo nos bastidores da política desde 1976. Tem leitura que se faz nos bastidores, e não precisa de noto nem de notícia pra você entender o que foi distribuído, o que foi acordado. Então numa participação no Tribuna da Notícia, eu disse a Egídio, a César e a Hilda Teixeira, que Santa Cruz do Cabarito não teria candidato do PSB. Isso no começo de março, era a minha interpretação. E agora, vem, infelizmente, essa morte de Fernando Aragão. Fábio é um nome que as pessoas não rejeitam, até por uma homenagem próxima a Fernando, e na hora de puxar a vista, seria injusto. Ao invés de Carlinhos, Zé Augusto, Ernesto, ou o PT indicar alguém, tem legitimidade da indicação? Claro que tem. Mas a de Carlinhos tem mais, porque foi quem sempre atendeu. Sim, depois, como você bem disse, rompeu com o programa Oposição da Oposição em Ação e criou o programa dele na Santa Cruz FM pra fazer oposição. Professor, muito obrigado pela sua interação, querido. Um abraço. Tô sempre à sua disposição, você sabe disso, e é sempre um prazer participar nesse seu espaço com tanta audiência. Bom dia pra vocês. Valeu, professor J. Oliveira, participando conosco. Outra informação que o Marconi também trouxe lá no blog dele, hoje pela manhã, é que o deputado federal Eduardo da Fonte, é Gílio Amorim, que é presidente do PP no estado de Pernambuco, e o deputado estadual Diogo Moraes, seria o novo projeto político para Santa Cruz do Capari, visando 2022. Ou seja, eles fumam o cachimbo da paz pra 2020, e automaticamente já tá costurado a união, eles comungarem aqui em Santa Cruz do Capari em 2022. Se João Campos vencer a eleição do Recife, fica esse spoiler de meio milhão de votos aqui no estado de Pernambuco. Se não vencer, João Campos deixa Santa Cruz pra Eduardo da Fonte e vai para uma outra região aí, porque aqui sempre foi um reduto de Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte começou a andar aqui por Santa Cruz do Caparibe em 2009, no primeiro ano da eleição de Toninho do Pará. E esse caso Danilo Cabral seria tão somente um turista que passou por aqui? Não, na realidade Danilo Cabral, não sei quem foi que inventou essa conversa, pois é, quando foi lá pra Brasília em março, aí ele querendo, foi deputado federal com Danilo, com Tadeu Alencar, tinha o contato com esse povo, foi lá ver, sentiu o clima do PSB. Mas Danilo Cabral não tem poder de decisão, de dentro do PSB, na questão Santa Cruz do Caparibe, porque aqui não é um reduto de Danilo. Danilo tem força de decisão política em vertentes, que tem o Igo Miranda, tem força política lá em Santa Maria do Cambucá, que tá com o Alex Robévan, na terra natal dele, Surubim, Santa Maria do Cambucá, Casinhas, outros municípios. Mas o povo de Santa Cruz do Caparibe, se você soltar Danilo Cabral aqui e dizer, vai lá em Neguinho Totó comer feijão... É o indústrio desconhecido. Não, não sabe, não conhece, aí por ele ser uma pessoa que foi do núcleo duro de Eduardo, aí vamos ver se nós conseguimos aqui engrossar o caldo, pra dar um contraponto em Eduardo. Aí seriam cortadas as farpas de Diogo, que atirou contra a... Não, pela matéria de Moreno já tá cortado, já quando Diogo foi chamado no palácio pra dar ciência a ele. Olha, Diogo, lá é PP. Já não se fala mais, já tornou ozeleira número 11, né? Eu acho que não, né, Moreno? Bom dia, bota aí, vamos chamar Marcones Moreno, que acaba de chegar aqui a potência do... Você é a besta-feira que o Pátio Cispo hoje, você amanheceu com um cão no couro, Moreno. Ele calava em um sangue. Oxê, não tô vendo o bloco dele, não. Marcones Moreno, ele calava em um sangue. Bom dia, né, Alberto? Eu só fico triste em você... Essa união tá feita mesmo. Calma, você me falar de cão no couro, que eu sou a besta-feira que o Pátio Cispo falava. Você é perigoso, Moreno. Não. Eu creio que você é meu aliado. Perigoso são os políticos e pessoas da qualidade do comentarista que entrou agora há pouco aí. E foi o quê? Perigoso é desse tipo de gente. Vamos lá, em relação... Mas vamos lá, deixando o passado pra trás... Eduardo da Fonte e Diogo Moraes já fumaram o Caxim da Pátio? Não. Não. Estão fumando nas próximas horas. Nas próximas horas? Próximas horas. Mas vem aqui, me diga, tô que não. É por isso que eu digo, mas quando eu moro no Calado é um mistério. E eu venho calado há muito tempo, a gente. Isso é um mistério. Por que você decidiu só agora, Alberto? Por que... Não, não é isso. Por que esse mergulho? Porque foi uma estratégia. O meu blog... Primeiro, o Alberto é o mais bem informado. Que o blog dele era quem vinha trazendo tudo e traz tudo. E de repente, eu digo, não, eu vou fazer uma retirada estratégica e vamos desenhando. E eu fui desenhando o momento exato pra que o meu blog voltasse e a gente pudesse ter acesso a informações. E como disse que Deus ajuda a quem trabalha, eu ganhei duas novas fontes, Robertis. Uma de Recife, uma de Recife e outra daqui com grande penetração em Recife. Aí entenda-se todos os lados. Fonte grande, né? Fonte grande, gente grande que gosta de mim e que resolveu, por iniciativa, me passar informações. E eu e você e outro, nós somos os especialistas em saber como é que andam os batidores. A minha formação, eu sou formado na ONIRU. ONIRU? Universidade das Ruas. Uhum. ONIRU. ONIRU. Universidade das Ruas. Então, do bascui da política, eu entendo. E eu entendo muita cabeça de muita gente que faz política. Então, a gente traz informações. Claro que elas não são 100%, porque não tem nada oficial. Mas a gente vai... E às vezes o oficial muda? Muda oficial, às vezes. O fato é que tudo que eu escrevi hoje eu seguro. Já deu muita confusão com o pessoal do DEM, porque eu botei que Hernando, mais uma vez, estava... Hernando, não tinha esse apoio. Eu coloquei que eles não tinham voto, a maioria. E muitos ficaram zangados, até nota, querem fazer. Ele vai segurar a pré-candidatura do filho? Não, ele está perdendo essa quebra de braço. Ele está perdendo... Pra quem? Pra os novatos do DEM. Pra os novatos, não. Pra o dono do Democratas. O Democratas em Santa Cruz do Capo Bariba é de Zilda Moraes. Então, espera-se que ela se manifeste. A Zilda... Que a corda está arrebentando nas costas dos novatos. Por exemplo... No caso, Zilda não se bica com o Hernando, hein? Não, não é isso. Na questão, é porque Zilda disse aqui. Porque não teve um estranhamento de Zilda... Zilda disse o quê aqui? Não, teve um estranhamento de Zilda com o Ronaldo Paca. Você viu o Ronaldo Paca? Mas isso é antigo, isso é antigo. Não, injusto. E Zilda disse a mim que... É porque ela afirma que não foi ela que vitória de Ronaldo. Zilda disse que tinha os novos do partido, né? Justo. Ela disse que... Vocês vêm pro partido, agora todo mundo é igual. Ronaldo disse que quem preside o partido é ela. Então, ela tem que dizer... Bem lembrado, Zilda jogou nas mãos dos novatos aquela briga com o Ronaldo. E agora, mandaram uma nota desaforada pra mim. Eu pedi que refizesse, porque eu não tenho como refazer uma opinião minha. Não, não refaça sua... Não, opinião não se refaz. Agora, a democracia dá o direito... Bota lá a sua pessoa. Dá o direito que eles façam nota. Agora, eu exijo nominalmente quem assina a nota. Quero ver a assinatura de Zilda na nota? Quero ver a assinatura de Zé Boi na nota? O que foi que Zilda disse a mim? O que você está vetando a entrada de Ronaldo? Ela disse que quando foi feita essa construção pra que esses nomes que entrarem no Democratas permanecessem e viessem para os Democratas, era numa condição igualitária de disputa. Ou seja, eles já sabiam que Zilda iria disputar. Então, se Zilda tem potencial ou não, isso é uma questão deles. Eles já sabiam que Zilda iria disputar. Não pode ter ninguém de mandato nem secretário, né? Aí, eles se veem ameaçados entrando um filho de um ex-prefeito que tem um carisma, que tem uma liderança, que tem uma penetração popular dentro do Democratas. Ou seja, os pequenos que estão lá no Democratas, que estão lutando, que estão brigando... Chamei de pequeno não, que eles podem se zangar, né? Não, pequeno assim, eu digo no tamanho deles lá. É, nunca for votado. Quem nunca tem voto, tem voto, Alberto. Sério, tu tem voto, eu tenho voto, a gente tem voto. Nós temos aqui audiência, Alberto, não. Audiência é uma coisa, curtida no Instagram. Repercussão é outra. Eu tenho cinco amigos no Facebook, acham que é cinco mil votos, não imagina. A audiência comprada é outra, conquistada é outra. É outra, é. Credibilidade é outra. A questão é essa, Marconi Moreno, a questão é essa da questão do Democratas. Agora, eu tenho informação nova. E é um nome forte. Depois que eu publiquei, depois da confusão, uma pessoa me garantiu... Seria um nome forte, Eloy, candidato a vereador, não? Como é? Seria um nome forte, Eloy, candidato a vereador? Com o Hernando, sim, claro que sim, poxa. Hernando foi ídolo. Hernando é o goleguinho do Zé Azul. Essa decisão está tão fundo. Se ele vai ou não vai. Isso já está definido. O Hernando teria conversado com o Mendonça, que teria dito que aqui se resolve. Pelo menos uma pessoa muito ligada a Mendonça me disse de que o Hernando já havia conversado com o Mendonça. Agora me tira uma dúvida aí. Não, Mendonça, olha, eu estou dizendo que quem tem autoridade de falar sobre Mendonça aqui é eu. Fale, fale, fale. Mendonça, Mendonça, não desfaz nenhuma decisão que Zilda Moraes fizer aqui sobre o Democratas. Então você está jogando a responsabilidade para Zilda e Zilda jogando para os novatos. Justo, olha, se Zilda disser amanhã, o filho de Hernando vai ter a vicha, vai ter a candidatura, tem o partido, tem. Se ela abonar bem, se não, nada fica. Não, não, não. Tu quer apostar? Entre Mendonça, olha, entre Zilda e entre Hernando, não tenha dúvida que Mendonça vai ficar... Vai com Zilda. Vai com Zilda, porque se você for buscar... Já sempre teve coelho, né? Claro, porque você vê. Verdade seja... Mendonça está desde 69. Exatamente. Desde 69 que Zilda está, 68, 69, 70, que ela está com Mendonça. É muita fidelidade. É uma terna seguidora do grupo Mendonça. Isso aí ninguém pode dizer que não foi. Então não vai. É, agora olha. Você vê que ela votou fechada na chapa, ela votou em Mendonça, votou no filho de Mendonça e votou na irmã de Mendonça. Ela é a cara de Mendonça. Do Mendonça. Aí você acha que Hernando que deu essa mergulhada, está no projeto com o Etos, de Fernando Filho, votou em Alessandra, não tem contato com Mendonça. Quando Mendonça esteve aqui, eu disse, ô Hernando, é verdade, você está para não sei o que lá. Ele até me se estranhou. Não, porque ele disse isso. Porque eu já sabia de tudo aqui. É, você desconfortou, Hernando, você disse isso na frente. Não, eu soube, eu soube. Mas eu disse... Eu havia mergulhado. Eu disse, Moreno, baseado em informação grande. Eu só não disse aqui. Quando eu disse, não, mas eu só estou dizendo aqui... Afonte que você toma até o fim do último dia. Claro, claro. Marcos, me tirou uma dúvida. É por conta do tempo. Em relação ao grupo Taboquinha. Vai ter união e vai sair uma candidatura só? Todo grupo Taboquinha? Não, 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 não. Não tem. Olha, mesmo... Olha, escuta a frase que eu vou dizer. Pois não, pois não. Mesmo que Zé Augusto Maia, né, silencie e aceita a situação... Não tem união. Não tem união. Mesmo que Zé Augusto fique calado, mesmo que Zé Augusto não lance candidatura no PRB, mesmo que Zé Augusto finja que tudo está ok, porque tem coisas... Olha para a minha mão aqui. Tem coisas que pesam muito. Mas, mesmo esse negócio que eu falei pesando muito, ele não... Acaba com a carreira de Zé Augusto, rapaz. Zé Augusto abençoar isso é acabar com esse polo eleitoral de Zé. Mas que há dois anos ele fica sem poder, né? É, e Zé Augusto quer ter os seus votinhos, que são muitinhos. Ainda sai, para valer aqui em Santa Cruz do Capibari, nós temos três, mas ainda sai para valer aqui quatro candidaturas ou não? Sim, eu acredito que nós teremos quatro candidaturas e se... Olha, não sei se eu disse em algum canto já... Sim. De que Santa Cruz Corrista tem até cinco candidaturas, eu sustento isso. Quem seria, amor? Eu acabei de publicar uma possibilidade, não sei se você viu... De Marília. De Marília com... Ernesto. Com Ernesto. Marília é PT. E Ernesto é PC do B. PT está com o PSB em Santa Cruz do Capibari. Tudo bem, mas vamos aguardar os fatos. Eu não sei o PC do B, eu estava até para conversar com Luciana Santos a semana passada e cancelei a entrevista com o Edito. Olha, eu conversei com o Lu. Com o Lu. A semana passada. Por que não? Que é assim que eu chamo ela pessoalmente. Você é próximo dela. Eu sou amigo dela. Eu não aproveito... Eu não aproveito... Eu não aproveito em tomar cerveja original. Original. Eu não misturo as coisas. Eu não digo que eu sou amigo particular da vice-governadora... Mas é próximo dela. Eu tenho... Ela tem um respeito muito grande comigo. Então, na casa dela, no apartamento dela, na cozinha dela... O senhor tem acesso. Sentado, mais de meia-noite, ela tomando cerveja original. Original. A origem, que ela só tomou original. E eu lá também, a gente confabulava. E eu dizia a ela, Lu, não entre para a disputa em Olinda, Lu, que você vai perder. Ela falou para mim e disse, Moreno, missão dada é a missão cumprida. E ela foi para o sacrifício naquela eleição que o Lu Pé se venceu. E hoje ela é vice-governadora do Estado. Então, uma coisa que ela me disse, que ficou na minha cabeça guardada. Ela perguntou sobre o PCdoB de Santa Cruz. E eu fiz uma crítica dizendo que era uma sigla que só sabia estar pendurada. No respeito da prefeitura, com cargo público. Ela falou para mim e disse, eu confio no trabalho de Paulinho Coelho. E dou independência ao PCdoB. No caso, tem independência. Eu acredito muito que o diretório... E eu sou filhado da PCdoB. E é, Moreno. Eu não sou. É, sim. E não é. Vamos ao bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Dez e cinquenta e cinco. Filipe está lá em Vila Alta nos ouvindo. Cidade em Foco. Vale FM. Noventa e um vírgula sete. A melhor experiência de conexão via internet na cidade. Tem assinatura da Rede.com Telecom. A Rede.com é a marca pioneira na oferta de fibra ótica nas cidades de Santa Cruz, Pão de Açúcar e Toritama. Com expansão programada para dois mil e vinte. Faça parte desta revolução. Rede.com. Telecom. É você digital. O rádio contra o coronavírus. Dicas ao sair de casa. Você teve que sair de casa. Ao chegar, tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas. Lave com alvejante recomendado. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Vale FM. Noventa e um vírgula sete. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe segue firme na luta contra o coronavírus. E a prevenção continua com a reabertura do comércio. Mantenha o distanciamento social adequado. Use sempre a máscara. Utilize o álcool em gel setenta por cento ao chegar nos lugares. E principalmente, evite cumprimentar as pessoas nas ruas com abraços ou apertos de mão. Vamos juntos contra o coronavírus. Se apresentar sintomas, ligue nove nove cinco zero três três nove treze. Ou procure uma unidade de saúde. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Se liga, galera! Todos os sábados, você tem um encontro marcado aqui na Vale FM. Noventa e um vírgula sete. Com o programa Só Toca Top. Das nove às dez da manhã, com Danilo Batista. Só toca top na Vale. Um show de música boa, promoções, entretenimento e sua participação. Conto com a sua audiência. Até lá! O restaurante e churrascaria Prato Cheio tem uma boa notícia. Estamos de portas abertas, trabalhando com o nosso rodízio de carnes e self-service. Estaremos lhe esperando para você saborear o melhor churrasco e a comida mais deliciosa da região. Lembrando que continuaremos tomando todos os cuidados de distanciamento de mesas e higienização do ambiente contra a Covid-19. Vai ser prazer de atender. Restaurante e churrascaria Prato Cheio. Mercadão. O supermercado da cidade informa a hora certa. Dez e cinquenta e oito. Semana Maluca Mercadão. Preço baixo de verdade. Açúcar cristal açucana, um quilo, um em noventa e nove. Macarrão pilar quinhentos gramas, fino, um em sessenta e nove. Flocão forte milho, quatrocentos gramas, oitenta e nove centavos. Farinha de trigo fina, um quilo, sem fermento, treze e dezenove. Café Santa Clara Clássico, moído, duzentos e cinquenta gramas, três e noventa e nove. Feijão carioca super grão quilo, quatro e noventa e nove. Ofertas de verdade é no Mercadão. O supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo. Quer saber o que acontece no Agreste, Zona da Mata, Sertão Pernambucano e região metropolitana? Acesse o blog do Cidade em Foco e fique atualizado. No blog do Cidade em Foco, você encontra um conteúdo completo sobre política e o cotidiano da sua cidade. Jornalismo moderno, os fatos que são do interesse da população pernambucana e os bastidores da política. Você encontra no blog do Cidade em Foco. Acesse o blog do Cidade em Foco ponto com ponto BR. Responsabilidade, Albert e Xavier e equipe. O seu futuro pode ser melhor que hoje. Vestibular online Unifacol. É simples e prático. Faça sua prova sem sair de casa. A nossa plataforma está disponível vinte e quatro horas. São cursos nas áreas de saúde humanas e exatas. Faça já sua prova. Para maiores informações, acesse vestibular.unifacol.edu.br Oligue, trinta e um, quatorze, doze, vinte e quatro. Somos o que queremos ser. Somos Unifacol. Você aí, tá precisando de dinheiro? Domingo tem cento e cinquenta mil reais em prêmios no Caruaro da Sorte. A Júdio em si adquirindo o Caruaro da Sorte e cedendo o direito de resgate. Ao sair-nos de máscara e previna-se. Do primeiro ao terceiro prêmio, dez mil. E vinte giros de mil reais. Na quarta rodada, cem mil reais. É isso mesmo, são cento e cinquenta mil reais em prêmios. Caruaro da Sorte, título emitido pela Invest Capitalização. Caruaro da Sorte. Lotérica do Povo. Na Lotérica do Povo, você faz sua aposta com jogos da Mega Sena. Loto Fácil, Quina, Dia de Sorte e outros. Na Lotérica do Povo, você também paga suas contas, faz depósitos e saques. Abre contas corrente e poupança. E para os aposentados, pensionistas e funcionários da Prefeitura, fazemos um empréstimo consignado. Procure um de nossos atendentes. Lotérica do Povo. Rua Capitão Pedrosa, número oitenta e sete. Por trás da Igreja São Cristóvão, em Santa Cruz do Capibaribe. Cidade em Foco. Rádio Jornalismo mais dinâmico, ágil e interativo. Atenção emissoras que compõem a Rede Nordeste de Rádios. Em cinco segundos, no ar. Cidade em Foco. A partir de agora, você ficará bem informado com mais uma edição do Cidade em Foco. Cidade em Foco. Os principais assuntos do dia em destaque, aqui na nossa programação. Cidade em Foco. Agora em Pernambuco, onze horas. Estar no ar na Rede Agreste de Rádios, o programa Cidade em Foco. A partir de agora, você vai ficar ligado naquilo que é destaque na pauta política de nossa região. Você é o nosso convidado a ouvir, a participar, a interagir conosco. A nossa linha interativa está ao seu inteiro dispor. Você também pode participar com uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, WhatsApp, uma denúncia, uma reclamação, um elogio. DDD 81. O telefone é o 996277129. Você também pode participar denunciando, reclamando, elogiando, meu querido Ed. Abraça a Ed. Ed Tônio, a sua esposa Daniela e todo mundo que está nos ouvindo. Ele já botou aqui no WhatsApp, que está nos ouvindo. Muito obrigado, Ed. Você também pode nos ouvir através das emissoras que compõem a Rede Agreste de Rádios. Já estamos ao vivo também através da internet. Já estamos online, né, já? Aí, através da página do Facebook de Alberto Xavier. Cumprimentar também o nosso querido André Passos. Está lá em Fazenda Nova, na Nova FM. Entra aí na página Nova FM, também está aí nos acompanhando. Meu querido Zezé, um abraço Zezé, Maria Luíza. Está todo mundo também na escuta. Programa Cidade em Foco, rádio jornalismo sério e com a cara do povo. Albert e Xavier, uma voz a serviço do povo. O tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer. Compromisso com seu bem-estar, amigo de todas as histórias. Albert e Xavier, uma voz a serviço do povo. O tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer. Descendendo a cidade, Albert e Xavier. Cidade em Foco. Cidade em Foco. Pernambuco em primeiro lugar. Onze horas com mais quatro minutos agora em Pernambuco. Onze e quatro. Olha, meus amigos, no seu terceiro mandato como gestor, o prefeito da cidade das vertentes, Romero Leal, que é filiado ao PSDB de Alessandra Vieira, tem todas as suas contas aprovadas, desde 2005, viu? Desde 2005. Todas as contas dele foram aprovadas. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o TCE, por unanimidade, emitiu um parecer prévio, recomendando a Câmara Municipal do município de Vertentes pela aprovação com ressalva das contas do prefeito Romero Leal, do PSDB, referentes ao exercício financeiro de 2018. Na tarde da última quinta, dia 20, o prefeito publicou, inclusive, a informação nas suas redes sociais, comemorando essa aprovação, prestando contas à população da nossa querida Vertentes, contas do prefeito Romero Leal, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, exercício 2018, comprovante para os caluniadores, inconsequentes e mentirosos. Todas as nossas contas foram aprovadas até o momento. Desde 2005, quando iniciamos vida pública na cidade de Vertentes. Vejam vocês por que Vertentes não parou de crescer. Confiram o portal da transparência. Tudo por amor a Vertentes, disse o prefeito Romero Leal. Em seu terceiro mandato, como gestor da cidade das Vertentes, Romero Leal acumula a aprovação das contas de sua administração. Ele foi eleito prefeito do município pela primeira vez em 2004, foi reeleito em 2008, fez sucessor em 2012 e voltou e foi eleito novamente pelos Vertentenses em 2016. Então, o Romero Leal só é o que se fala lá na cidade das Vertentes, porque ele tem lá, teve lá, levantou uma questão, da questão lá do hospital, que não sei o que lá, que tinha propina, que tinha um por fora, isso, aquilo, outro. E depois, teve aí as contas dele aprovadas. Conseguiu, inclusive, desapropriar o hospital com autorização da justiça. O hospital hoje, que era de uma, de uma OES, era lá de uma organização privada, foi desapropriado e hoje o hospital está sob o comando do município. Ou seja, as contas de 2018 de Romero Leal estão aprovadas. Vamos ver o que é que está dizendo, Jean-Pierre, a questão aí de 2019 e também de 2020, né, que é esse ano que está terminando. É, Gide Amorim. Bom dia, filho de Deus, está bem, Gide? Bom dia, amigo, sob controle. Graças a Deus. O Romero é um político lá em Vertentes, desde quando ele entrou na política até hoje, ele tem conseguido aí, aprovar todas as contas, isso significa que ele tem articulação com a Câmara, ele sempre teve a maioria na Câmara e nenhum projeto ele nunca mandou para a Câmara para não ser aprovado. É, inclusive, nesse teitelhado do hospital, você levantou a questão de ter uma CPI e ele teve a maioria, a CPI foi... Não passou, não passou. Chama-se articulação. Vamos ao bom dia também do nosso convidado de hoje, Marconi Moreno, do blog do Marconi Moreno, as curtinhas do Moreno, Moreno no rádio, de frente com o Moreno, programa Marconi Moreno, rede Moreno de rádio, ele é de tudo, é o pau para toda obra, também está aqui conosco na manhã de hoje. Olá, muito... A vinheta de Moreno? Não, deixa, se preocupe não. Não tem não, porque fica mais bonito. Bom dia, bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Moreno, e essa máscara azul é homenagem a Dita? A camisa verde... E a máscara azul. É, faltou um chapéu vermelho. Você defende uma união, por exemplo, de Dita Dinan com Alain Carneiro em Santa Cruz? Não, eu não defendo a união de ninguém, eu quero desunião para me dar notícia. Entendi, porque enquanto mais briga, enquanto mais desunião, mais notícia. Quanto mais mexe, mais é comigo. E a política só é boa quente, né? E acirrada, e cheia de fuxil. É feito de galinha, né? Tem que ser quente. E depois que o senhor Fernando morreu, aí foi que esquentou, que estava um negócio meio morgado enquanto ele estava na UTI, né Moreno? É, porque todo mundo paralisou, né? Em respeito. Respeito, né? Levantar bandeira branca. Mais. Covid-19. Mais. É muita solidariedade. Mas existe data eleitoral, então, contra o calendário. Havia muita gente que botava muita solidariedade na rede social, mas deseja, lá no fundo, no fundo. Ah, não, não acredito. Na política, sei lá. Vamos deixar o Fernando descansar. Não, ele está descansando, ele está melhor do que muita gente. Quer queira, quer queira, ele está no descanso eterno. Está no descanso eterno. É verdade. Desse jeito. E agora se trata do pós-Fernando, né? É, pós-Fernando e não pós-Fernando, aí Alan Carneiro e Didanã, que é o que eu quero elogiar lá na presença dele, tiveram nessa sensibilidade de dar uma pausa na campanha, o que não é fácil. Uma campanha difícil, você dá a pausa e essa pausa foi dada, foi respeitada, por em que pareça, as pessoas ligadas a Fernando não deram pausa, né? Há quem diga que os adversários deram uma pausa bem maior do que os próprios carregionários. Sem dúvida, sem dúvida. É, Armando, esse negócio de dar pausa, Armando levou um fumo, ficou em homenagem a Eduardo Campos em 2014 e os filhos de Eduardo e Paulo Campos tudo fazendo aquele cenário lá em cima do caixão e Armando em luta, depois quando veio botar o bloco, não sei. Era tarde. Era tarde. Mas é assim mesmo, vamos cuidar, vamos cuidar de Alan. Esse negócio em política não se tem essa comoção em política, não. Eu conheço política, tem política aí que vem da mãe e é política, é política. Pisa no pescoço dela, né? É, é. Política é uma coisa subjetiva, política não tem braço, não tem perna, não sente dor, não chora, não rir. É um negócio complicado, né, Moreno? E lá no seu blog hoje, você trouxe lá com exclusividade que Paulo Câmara vem a Santa Cruz. A última vez que Paulo Câmara teve em Santa Cruz foi em 2018, foi, Moreno? Eu não me lembro dele ter vindo aqui em 2019, não. É, você sabe que ele só vem aqui com as mãos cheias. A informação que eu tenho aqui... Mão cheia, no caso, ele vai trazer dinheiro pra quê, é? Não, dinheiro através de obras, né? Alan, bom dia. Bom dia, bom dia Marcondes, bom dia Alberes, bom dia meu amigo Patrícia Egídio, Jean-Pierre, Lulu que tá aqui, João Bernardinho também que tá aqui, João Américo. A todos os ouvintes aqui da Rádio Vale, a todos os internados que acompanham o seu programa, Alberes, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, de estar participando, você tava fazendo comentário interessante aí. Paulo Câmara só vem pra anunciar boas novas, né? Boas novas com as mãos cheias. Eu diria que ele geralmente... Não, quem disse que ele vem pra mão cheia foi moreno, eu não sei se ele traz... Ele geralmente, ele geralmente só vem pra, em época de eleição, né? A gente tá tão próximo da eleição e aí... Aí só... Essas pessoas aparecem pra... Só concluindo a informação, seria o seguinte, ele vem pra inaugurar a estação de tratamento de esgoto, anunciar o recapiamento... O que o tapa o buraco estão fazendo... O buraco fizeram pra parar de confusão... Entendo, no caso vai ser feito todo um... Um recapiamento até... Até Jataúba. Até Jataúba. Que ele contempla... Porque o Brecht tá nos ouvindo agora fazendo... Aí, meu irmão, o Brecht tem que... No dia que ele vier pra cá, o Brecht tem que vir com... E vertentes, Atacora e Tenga do Norte. Aí, aí, meu filho, não, que é tão curto, né? Aí ele... E viria pra... Pra anunciar... A nova união do Grupo Taboquinho. Será que seria na convenção dos Taboca? Não, é negócio pra logo. É coisa rápida. É... Deixa eu consultar aqui, peraí. Uhum. Dez dias, dez dias, dez dias. Uns dez dias. Não, é de estourando dez dias. Ele tá aqui, dez, onze dias. Ou seja, no, 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 nos inícios, nos primeiros dias de... De dois... De setembro de dois mil e vinte. Peraí. Nos primeiros dias, né? Numa sexta-feira. Numa sexta-feira. Ou seja, de hoje a oito, ou de hoje a quinze. Não, hoje não é sexta. Não. Mas uns dez dias, mais ou menos. Então, faculdade. É. Vamos aguardar. Então, vem aqui. E Carlinhos da Coab é o nome forte mesmo do Taboca? Eu acho, eu acho sim. Porque Carlinhos é, até porque Carlinhos tem um curso muito popular. E ele depois de segunda-feira, ele teve aqui segunda-feira, eu vi na rede social dele, nos grupos de WhatsApp, ele tá andando, que isso é uma má notícia, né? É, o problema do Carlinhos é que ele anda e a língua dele anda muito. Ele tem cuidado mais de segurar ele. A liderança dele também se dá a língua grande dele. Se ele fosse um cara calado, ele não tinha a liderança. A cara calada, ele se diferencia, né? O problema de Carlinhos é, sede ao pote. Vamos tratar de doar lã, que eu tô doido pra... Ele tá com muita sede ao pote, Moreno? Sempre teve. E agora ele acha que tem uma boca que cabe oito litros d'água de uma vez. Ele não pode quebrar esse pote, não? Não, não, esse pote dele é forte, né? Ele pode quebrar o corpo, mas o pote ele não quebra, não. Vamos aqui agora a participação dos nossos ouvintes, Jean-Pierre. Olha, abraçar aqui o nosso querido Márcio Felipe. Ele tá lá em Campina Grande, tá nos ouvindo. Inclusive, o seu filho nasceu. Desejar que é sucesso, dar um parabéns a ele. Muita saúde ao seu filho, à sua esposa, que tá todo mundo lá sorrindo à toa. O Alberes, Maria Luíza, também tá na escuta lá, em Xando Junco. Um abraço aos amigos aí de Xando Junco, que estão nos ouvindo nesta manhã, aqui, através da Rede Agreste de Rádios. Cumprimentar também aqui a nossa querida Juliana, tá aqui na cidade de Orobó, através da rádio Orobó, nos acompanhando. Um abraço a todos de Orobó e de Bom Jardim. Estive aí em Bom Jardim no último sábado. Meu querido Celinho, um abraço, querido. Muito obrigado aí pela sua audiência e todos aí de Orobó, de Machados, que nos acompanham todos os dias, através das emissoras. Tem Aldo aqui também, deixa eu ver essa aqui. Deus Alberto, tudo bem? A esposa vai bem, a família vai bem. Cadê Dona Céssia? Aqui é a Adriele, tá mandando um forte abraço. Tudo bom pra você, mas eu não sei se tá mandando... Dona Céssia, tá mandando um forte abraço pra você, viu, Nova Liderança? Qualquer dia aí, viu, Matheus Vieira? Que eu tô lendo as suas escutas, ó. Eu ligo antes de você entrar na rádio, você chegar aí, eu já tô com rádio ligado. Essa rádio é um ambiente, né, Dona Céssia? Pra escutar, que você é um homem da verdade, você é um positivo, um homem certo, meu filho. Um abraço, querido. Tchau, um abraço forte. Valeu, minha jóia, um abraço. E minha potência aberta? Opa! O Ramon, tá em Cabarulho. Diga, Ramon, tá bem, filho de Deus? Cadê o doutor Gil Brasileiro? Ele mandou um abraço pra você, viu? E quando é que o PC do B vai oficializar o apoio a Hilary E, que eu tô sabendo que o Frai é o vice. Ih, eu quero saber, estou aqui na escuta, Almeida. Opa, Irene, como é que tá nossas vertentes? E aí, como você tá, tudo bem? Fica na paz, um abraço pra todos. Valeu, Irene. Você tá sabendo que a posição aí pode ter Salomé como pré-candidata do PSB. Parece que Miranda não tá enchendo os olhos do PSB, não, viu? Parece que não tem, não tem, não tem, não tem tutano. Mano, tão dizendo aí que Danilo Cabral, o Palácio tem uma simpatia muito grande, o deputado Paulo Dutra aí, que é da educação, pela Salomé, é verdade, Irene. Puxa esse fuxico aí, me diz, que eu procuro aí saber, o povo tem medo de responder. Fica tudo com medo. É, tudo com medo. É, Alberto, tô escutando aí, todo dia eu te escuto aí. É, né, só escuta o que é bom, é obrigação sua. É o João Batista, aqui da cidade de sossego, na Paraíba, viu? Valeu, tá escutando o que é bom. Alberto Xavier, quer digar de Surbinho, Alberto? Diga lá, Edigar, como é que tá a terra da vaquejada? Pergunta a prefeita Surbinho, porque lá, só em Surbinho que não existe barreira sanitária, Alberto. Vamos pedir pra botar, pra ver se acaba o coronavírus. Não tá assistindo a live de doutor Vavá, mas Vavá, vai devagar, Vavá, é o regulamento. É, velho. Tem ru danado, Vavá, feio na vida de Ana Célia. Tô bom, eu tô primeira, viu? Bom dia, Alberto. Fica lá. Explanação escuta, viu? Aqui é Jackson, na Lagoa de João Carlos. Quero mandar um abraço, um beijo pra minha esposa, Renata. Amor danado, né? Quero mandar um abraço pro meu cunhado, Renato, Renato Nato. E toda a minha família. Renato de Tina, né? Renato, nada, nada. E pra você também, viu? Valeu, minha joia, um abraço, viu? Falou, minha joia. Valeu, e muita gente também aqui no Facebook nos assistindo, né, né, Ju? Exatamente, Júnior Tenório, Leonardo Brito, Cleide Caroline, tá com a gente aqui, Adelson Paz, Júlio do Maraduro Meio, Júnior Tenório, Evandro Silva, também está por aqui o Júnior Fernandes, o Messias Feitosa, Vetim de Poço Fundo, Douglas Melo, Renato Nato, como falamos agora há pouco, o Sérgio Douglas, o Elton Araújo, Cidalvana Ramos, Sérgio Douglas, nos acompanhando, e Ronaldo Quixabeira, André Paulo, Edmilson Marans, que é de Poço Fundo, o João Bernardino Neto. Cadê as piadas, Edmilson, que tu não trouxesse, filho de Deus? É, Geisiane Mercês, Celino Melinho, também está aqui com a gente, Sérgio Douglas e Quinho Bezega, Silas Tenório também por aqui, Renato Moraes, Vanessa Santos, acabou de entrar. Muita gente. Nensa Galdinho, direto. Velho Espírito Santo. Tá de doido, Moreno. É. É, tua amiga, é? Amiga, é Nensa. É o irmão de José Wilson Chagas. Vamos mandar ali naquela câmara, pela livre, olha a Morena aí. É ele, é Nensa Galdinho, um abraço, é, que tá lá, jogador, tu conhece, jogador de futebol, gente boa. Esse povo que tá longe, mata saudade de Santa Cruz, ouvindo o Sushi. Jairo França também, entrou aqui, é o amigo do comandante Martins. João Bosque, Sidalvana Ramos. Dedé de China também, tá em Lagoa da Vaca. Nós vamos ao bloco e já voltamos com Alain Carneiro. Ele é. Vitor Silva. Ele é pré-candidato, meus amigos, do PSD, né, B não, é D, D, D de dado, do partido de André de Paula, e daqui a pouquinho vai falar como é que tá a pré-campanha dele, se tá animado, se permanece com a pré-candidatura, se não permanece, depois de Fernando Aragão ter morrido, ter batido as botas, como foi que ele montou agora a nova estratégia, porque muda o tabuleiro da política, aí muda tudo. Uma coisa é a Fernando na disputa, outra coisa é, não sei, Fernando, é um filho de Fernando, é um, é um Moraes, é alguma outra coisa. É, hoje só tem certo mesmo aqui, que eu vejo, é o Dida Dinan, que já tá com a chapa dele fechada, né, os outros estão nas conjecturas, o Alain. Só fechando aqui, Alain, Alain, por ser, vai dizer quem é o nome do vice dele hoje, já vai anunciar o nome da convenção com exclusividade, o que ele não diz nas outras, ele diz aqui, porque ele sabe que aqui tem audiência e tem credibilidade. Só fechando aqui, é Wanderson Nascimento, Ellison Júnior, Flávio Alves, é Júlio Júnior, e Quinho Bezer, entrou mais uma vez, e o Sérgio Douglas e Adriano Barbosa. Ok, vamos ao bloco e já voltamos com o Alain Carneiro, o Carneirinho tá aqui, acompanhado do nosso querido amigo. Isso, o João trabalhava com o Papaléu lá na Secretaria das Cidades, Papaléu tá lá na Funasa agora, né, tá recebendo mesmo de prefeito e vai fazer a obra. Eu estive com o André lá em Brasília na semana retrasada, o André tem dinheiro, eles têm, Alberto, os deputados botam e não precisam de prefeitura, de governo, a própria Funasa pode executar, e casa, banheiro, esgoto, tudo, é um negócio grande lá, né? E é do Bolsonaro, é o espaço de André, André já botou o Lázaro Medeiro, tá lá na Embratu, com o Gil, cê, tá lá e o Bozo tá arrumando umas coisinhas pra ele, agora ele não tá com o Bozo não. Ele deu umas afinetadas nele aqui, eu disse, olha, se o Bozo lhe chamasse pra ser um ministro, você ia, disse, não, porque meu temperamento não ia dar com ele. A primeira vez que ele me rebaixasse, eu já voltava pro meu lugar. Mas disse que o que vinha pra ajudar o país, o estado, ele vai fazer. Abraçar o irmão de Arlan também que tá aqui, o Patrício, e também o Jefferson Lulu, que já é freguês e é conhecido nosso. Vamos ao bloco, já voltamos com o Alain Carneiro. Programa Cidade em Foco, Rede Agreste de Rádios. Quer saber o que acontece no Agreste, Zona da Mata, Sertão Pernambucano e região metropolitana? Acesse o blog do Cidade em Foco e fique atualizado. No blog do Cidade em Foco, você encontra um conteúdo completo sobre política e o cotidiano da sua cidade. Jornalismo moderno, os fatos que são do interesse da população pernambucana e os bastidores da política. Você encontra no blog do Cidade em Foco. Acesse blog do Cidade em Foco ponto com ponto BR. Responsabilidade, Albert e Xavier e equipe. Você aí, tá precisando de dinheiro? Domingo tem 150 mil reais em prêmios no Caruaru da Sorte. Ajudi-se adquirindo o Caruaru da Sorte e cedendo o direito de resgate. Ao sair-nos de máscara e previna-se. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil. E 20 giros de mil reais. Na quarta rodada, 100 mil reais. É isso mesmo, são 150 mil reais em prêmios. Caruaru da Sorte, título emitido pela Investe Capitalização. Caruaru da Sorte. O seu futuro pode ser melhor que hoje. Vestibular online Unifacol. É simples e prático. Faça sua prova sem sair de casa. A nossa plataforma está disponível 24 horas. São cursos nas áreas de saúde humanas e exatas. Faça já sua prova. Para maiores informações, acesse vestibular.unifacol.edu.br Ou ligue 3114-1224. Somos o que queremos ser. Somos Unifacol. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe segue firme na luta contra o coronavírus. E a prevenção continua com a reabertura do comércio. Mantenha o distanciamento social adequado. Use sempre a máscara. Utilize o álcool em gel 70% ao chegar nos lugares. E principalmente, evite cumprimentar as pessoas nas ruas com abraços ou apertos de mão. Vamos juntos contra o coronavírus. Se apresentar sintomas, ligue 9-950-33913. Ou procure uma unidade de saúde. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Pão de Açúcar tem o Hotel Rota da Moda. As margens da P.E. Cento e sessenta. Apartamento com TV a cabo, Wi-Fi, ar-condicionado, telefone, café da manhã e estacionamento. E agora, contamos com a Farmácia do Agreste. Medicamentos éticos, genéricos e similares. Tudo em um só lugar. Com o melhor atendimento e os melhores preços da região. Farmácia do Agreste. Fica às margens da P.E. Cento e sessenta em Pão de Açúcar. No prédio do Hotel Rota da Moda. Atendimento pelo telefone. Nove nove meia trinta e dois zero nove nove sete. Programa Cidade em Foco. Rede Agreste de Rádios. Em Pernambuco, onze horas com mais vinte minutos. É hora de entrevista no Cidade em Foco. Vamos agora conversar com o pré-candidato do PSD, Alain Carneiro. Ele se posiciona como pré-candidato a prefeito na cidade de Santa Cruz do Caparibe. Cidade importante do Polo. Cidade que tem mais de cem mil habitantes. Alain, bom dia. É um prazer tê-lo aqui no programa Cidade em Foco na manhã desta quarta-feira. Bom dia, bom dia, Alberes. Bom dia aos colegas aqui presentes no estúdio mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Vale. A todos os internautas aí que acompanham aí pelo Facebook. Muita gente mandando mensagem. Eu deixo aqui um abraço muito carinhoso. Compartilha essa live aí do Alberes Xavier pra gente chegar muito mais longe. Alberes que tem uma audiência muito expressiva. Tem, Alain. Você testifica isso nas suas caminhadas pelos bairros de Santa Cruz. Com certeza. Naquelas fotografas no povo. Olha o que você tem lá em Alberes. Com certeza. Você não tá dizendo isso. Não, não. Teve um vídeo que repercutiu muito, inclusive, que você fez um comentário aqui há um tempo atrás. Sobre o que, filho de Deus? Se aí você disse que tivesse cuidado com carneiro, coisa do tipo. Mas todo mundo sabe disso. E aí isso acabou repercutindo muito. Aí eu fiquei mais famoso. Você é um cara famoso. Você é um cara famoso. É um formador de opinião. E é um dos principais nomes aqui da comunicação. É sempre um prazer estar aqui. E aí tá batendo um papo também com o Egito, com o Marcondes aqui, com os amigos. É sempre muito proveitoso. Pra gente tá apresentando algumas sugestões aqui, Alberes, pra nossa cidade. Uma cidade que, como a gente sempre fala, é uma cidade abençoada, que respira trabalho. E política. Respira política, mas falta aí ações e obras, infelizmente, pra o nosso município. De uma cidade que era pra estar num patamar muito melhor, mas infelizmente, acredito que boa parte da classe política não representar o povo. A gente hoje passa por uma situação difícil. E o que se trata em Santa Cruz agora é o pós-Fernando. Seu Fernando, lamentavelmente, faleceu. Aí muda o cenário totalmente. E como é que você vê esse novo cenário agora de Santa Cruz de Ucaparibe? Olha, Alberes, a eleição de 2020, ela vem se desenhando, desde o ano passado, uma eleição totalmente diferente de todas as outras que, pelo menos, eu já acompanhei. Nunca militei diretamente em nenhum grupo. Já votei praticamente todos os representantes que a gente é aí, mas nunca militei. Então, a gente vê uma eleição totalmente diferente em que o cenário, ele muda. A cada semana, a cada mês, a gente tem aí novidades. Infelizmente, a gente teve um fato lamentável, realmente que deixou a população muito triste. A gente ficou também muito consternado. E eu reforço mais uma vez aqui os meus sentimentos à família do Sr. Fernando. Infelizmente, a gente perdeu uma grande pessoa, um grande líder. E aí, se tratando de política, lógico que o cenário muda. Só que, assim, a gente vem desenhando um projeto desde o ano passado, Alberes. Um projeto aí de tentar apresentar sugestões para a nossa cidade. Eu estava até pensando essa semana. Se a gente não tivesse aí se levantado, levantado a voz contra os descalços aqui do nosso município, quem estaria fazendo aí esse trabalho, né? Porque a gente vê aí oposição e situação aqui do município. Boa parte, muito calada, todo mundo concordando com tudo. Diante de tantos problemas, eu acredito que hoje o nosso projeto é o único que consegue aí apresentar os problemas e algumas sugestões e algumas propostas aqui para o nosso município em várias áreas. Essa semana mesmo, ontem mesmo, a gente levantou mais uma vez o tema aí do Santa Cruz Preve, que é um absurdo aqui, que vai comprometer a aposentadoria aí do servidor público municipal, vai comprometer a próxima gestão. A gente fez esse levantamento, soltou um vídeo e vem fazendo essas cobranças para pressionar. Quando a gente fala também de descalços em relação aos bairros do nosso município, que a gente está sempre colocando, é importante para a sociedade, a gente já tem conhecimento desses problemas e é necessário que a gente resolva esses problemas. Como é que a gente vai resolver os problemas de Santa Cruz? Tendo uma gestão eficiente. A gente vai ter que cortar muitos vícios ao longo dos próximos anos. Vícios desde prometer secretaria, como o que a gente viu recentemente. A gente vê um pré-candidato aqui já prometendo secretaria, ou seja, já entrando amarrado. Então, a gente visa quebrar esse ciclo. A gente vai quebrar o ciclo de vícios de aluguéis em nosso município. Vai quebrar o ciclo de vícios de contratação de pessoas que não produzem nada e recebem salário 2, 3, 4, 5 mil reais sem produzir absolutamente nada para passar o dia em grupos de WhatsApp. Então, a gente vai quebrar esses vícios, ter um recurso para investimento e começar a resolver os problemas de Santa Cruz. Esse é o nosso compromisso. A gente vem desenhando essa pré-campanha. Graças a Deus, vem sendo muito bem aceita. Ontem mesmo eu estava falando. A agenda tem sido muito intensa. Eu tenho dificuldade de acompanhar, de contatos, de visitas. O pessoal vem cá, a gente quer conhecer você pessoalmente. A gente vem num trabalho muito intenso desde o ano passado. E assim, eu estou muito feliz com o que está acontecendo em nosso município do ponto de vista político. Pela primeira vez, a gente tem um grupo de pessoas que realmente levantaram a voz contra um sistema de mais de 60 anos, contra pessoas que se intercalam no poder, que trocam ali de cores, mas na realidade a prática política é a mesma e a gente não vê mudança. Há já visto a gente comparar outras cidades. Qualquer pessoa que chegue em Santa Cruz do Caparibe, que venha de fora, ele resuma a nossa cidade a uma coisa. Essa cidade não tem prefeito, não. Essa cidade não tem político, não. Então, se a gente vir uma realidade tão dramática, de uma cidade tão rica, mas de tantos contrastes, eu tenho tido a oportunidade, Albert, Exigido e Marcondes, de visitar cada pedaço dessa cidade. Santa Cruz é conhecida como uma cidade rica, mas é uma cidade também muito pobre. pobre e que exclui. A gente tem bairros de Santa Cruz extremamente carentes e abandonados de realidades que cortam o coração. Semana passada eu tive um contato que me marcou muito. Eu me emocionei numa visita que eu fiz ao Jacinã, a um cidadão lá, que ele é cadeirante, jovem, ele, a gente, extremamente consciente, a gente conversando sobre política, sobre cidade, sobre estrutura, e ele fez um desabafo lá que eu me sensibilizei e aquilo me marcou muito. Ele disse, olha, se é difícil pra vocês, que vocês podem se locomover, imagine pra mim que quando eu vou sair de casa eu tenho que botar a mão na merda. Me desculpa a expressão aqui nessa emissora. Então, a gente tá diante de situações realmente que tem um contraste muito grande. Uma cidade que tem uma fama de cidade rica, mas que ao mesmo tempo, infelizmente, tem um contraste de abandono muito forte. Se a gente for, a gente soltou um vídeo do Oscar na semana passada, um bairro totalmente abandonado. Totalmente abandonado. A outra semana eu tive a oportunidade de visitar a Palestina e visitei algumas pessoas. Foi engraçado, interessante, vamos dizer assim, porque aonde a gente tá passando, a prefeitura tá tentando dar uma resposta pra ver se não fica feio pra população. Eu passei, fui dar uma pedalada no sábado pela manhã, passei na rua que eu tinha passado na semana anterior, e por a gente ter postado uma foto naquela rua com aquele descaso, na semana seguinte, as peretas de calçamento estavam lá e eles estavam calçando a rua. Aquilo também me marcou. Por que que só se dá a resposta em véspera de eleição? Isso tem que acabar. Essa prática política tem que acabar, porque, infelizmente, vidas são perdidas em nossa cidade, futuro de muitos jovens são perdidos. Visitei Poço Fundo no último domingo, é impressionante como tanto o Poço Fundo quanto a nossa cidade. Infelizmente, as políticas, a falta de políticas públicas pra nossa juventude, está levando a nossa juventude, infelizmente, pra as drogas. Infelizmente, a nossa juventude está sendo levada muitas vezes por falta de políticas públicas, por falta de equipamentos públicos aí, pra o esporte, pra cultura, e o que, infelizmente, hoje sobra em nossas cidades são os bares. E a gente tem que refletir, porque se a situação, por exemplo, da segurança hoje é complicada, imagina se a gente não começar a lidar com um cenário totalmente diferente. Então, assim, eu tenho me preocupado e, como eu coloquei, eu tive a oportunidade de visitar cada localidade dessa cidade, cada bairro, a zona rural, de cabo a rabo. Existe um sentimento de revolta muito forte, existe um sentimento de mudança muito forte nessa cidade e só existe um projeto que representa a mudança nessa cidade, que é o nosso projeto. Só existe um projeto que representa essa mudança, que é o nosso projeto. Os demais até têm bons nomes, mas eles estão envolvidos em tantos vícios, em tantas promessas, em tantos acordos, que o prefeito que é eleito é um mero cumpridor de acordos. Acordos financeiros, acordos empresariais, acordos políticos. Os secretários, quando são nomeados nessa cidade, eles já são estabelecidos na campanha. Eles passam quatro anos. Hoje, por exemplo, eu digo, sem medo de errar, a principal reclamação da população de Santa Cruz é saúde. É saúde. Eu acredito que na maioria dos municípios. Em Santa Cruz ainda mais, Alberto. Em Santa Cruz ainda mais, porque uma cidade com 110 mil habitantes, em que os filhos da cidade não podem nascer na cidade, vão nascer em cidades com 10, 15 mil habitantes. Mas o doutor Nanal disse aqui que tinha parado em virtude da pandemia e anunciou que o governo não iria voltar a funcionar. Me desculpe a doutor Nanal, mas isso não procede. Não funciona porque o poder público aqui não tem competência de botar para funcionar. Porque se funciona em Sumé, se funciona no Congo, se funciona em Monteiro, se funciona em Vertentes, com cidades muito menores, com orçamentos muito menores, é porque ou a gente não tem competência e pessoas competentes aqui à frente do nosso município, ou essas pessoas simplesmente querem manter um sistema. Qual o sistema de saúde que é mantido no nosso município? O sistema de favor. O sistema de favor. É interessante para representantes que levam pessoas muitas vezes em estado de doença para outras cidades, que a nossa cidade tem uma saúde de qualidade? Não é. porque isso é uma forma de permanecer no poder. É uma forma... As pessoas se utilizam dessas pessoas para tentar um atendimento de saúde e acabam ficando devendo um sentimento de favor e tudo mais. Mas essas pessoas que são eleitas na saúde do nosso município, eu não vejo elas brigando por uma saúde de qualidade. Então, essa de dizer que o nosso município não tem saúde por causa da pandemia, por causa de recursos, isso não existe. Isso não existe. Isso aí é balela, é conversa fiada de quem não tem competência ou não quer fazer. E chegou a hora da gente mudar essa realidade. Chegou a hora das pessoas aqui, de fato, abrirem os olhos e verem que esse sistema político que foi implantado no nosso município, de pessoas que só pensam em eleição, a gente tem aí o resultado do prefeito que agora já está fazendo campanha para deputado federal. Imagine nós, santacruzenses, que já sofremos por uma candidatura de deputado estadual há dois anos e a nossa prefeitura tem que dar suporte a uma candidatura de deputado federal estadual daqui a dois anos de pessoas que querem permanecer no poder a todo custo que só fazem política da vida e que infelizmente entregaram a nossa cidade a esse descaso. Então é a hora do santacruzense mostrar que quem manda nessa cidade é o povo. O povo elege, o povo tira, o povo coloca. Essas pessoas que estão aí, elas são a favor... Às vezes eu escuto alguns questionamentos que são feitos à minha... Ah, Alain é empresário e tudo mais. Até agora os candidatos que eu vejo são os empresários. Eu não vejo nenhum outro candidato que não seja empresário. Dida é um empresário muito forte. Talvez o Fábio também é empresário e a gente não tem que condenar empresário nessa cidade, não. A gente tem... Muito pelo contrário. A gente tem que valorizar. Aí eu pergunto, será que essas pessoas que estão no poder hoje, elas atendem os interesses dos empresários ou do povo? Eu deixo essa pergunta aí para o cidadão. Elas atendem os interesses dos empresários ou do povo? Então chegou a hora da gente mudar essa realidade. Eu percebi que o Dida estava meio que assim, Neto, ele botou agora realmente o bloco na rua e a máquina lá está moendo. E ele está com a equipe de advogados bons e eu já vi que essa campanha agora, Marcona, vai ser uma campanha judicializada, vai ser muitas coisas porque já entrou com algumas ações e eu vi no bloco da Polo hoje pela manhã que vai entrar com mais uma, quer dizer, uma estrutura ali. Aí você vem aí para a questão do grupo Taboquinha, não é? Tem a situação aí com o Senado de Seu. Fernando agora se comenta no Fábio, até agora ele não disse que queria, mas também não disse que não queria. Comenta-se e caminha para ele ser o nome e é uma pessoa jovem que está também no seu patamar, no seu perfil. Como é que você vê agora essas duas novas conjunturas e essas ações também? Você está preparado com uma boa bancada de advogados porque se você entrar numa campanha para não ter uma pessoa boa ali orientando, você depois sai devendo até o cabelo do seu vado porque as multas da Justiça Eleitoral é grande, até agora você venceu todas, todas, não é? Mas a campanha ela é complicada, ela é muito complicada e você tem que ter uma boa assessoria jurídica e também uma boa estrutura também de pessoas. Isso a gente tem, a gente tem uma boa equipe, uma equipe enxuta, mas uma equipe muito competente. Tudo que você faz, você faz tudo. A gente faz, ontem mesmo a gente foi soltar um vídeo, a gente manda para o jurídico, avalia, tudo ok, solta. começa a aparecer desespero dessas pessoas porque essas ações que estão sendo movidas são, a gente tem plena consciência e muita tranquilidade. Eles começaram a passar vergonha na primeira ação, passaram vergonha feio na primeira ação. Eu acho que talvez o pessoal deve ter levado uma bronca grande lá porque o que eu falei sobre que Dida teria oferecido secretarias que eles acharam que era só conversa. Eu fui lá e provei e a justiça disse que eu provei. Então a gente venceu. Você guarda tudo que comenta no WhatsApp. Eu não exponho, Alberto, conversas pessoais a ninguém. O que eu falo para cada pessoa tem o maior respeito a não ser que a pessoa autorize. Eu tenho o maior respeito. Mas como foi feita uma acusação à minha pessoa eu tive que provar essa acusação. Provei a justiça lá. Nos deu ganho de causa. o juiz e o promotor até o promotor reconheceu que a gente provou. Então assim já começaram a passar vergonha na primeira ação. A gente está muito preparado. Já fez a defesa dessa outra ação que sucedeu que foi um vídeo que incomodou muito que foi o vídeo do Oscar Zão. E aí eu até peço aí ao prefeito ao vice-prefeito vão lá no Oscar Zão vão lá no Oscar Zão visita o bairro não vão só na Casa do Povo na época de eleição não. Então como incomoda aí eles vão partir aí para o chamado Tapetão. Vão partir para o chamado Tapetão mas assim a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente está muito preparado aí para encarar esse desafio desde o ano passado que a gente já vem demonstrando essa força e com certeza não vão vencer nem nas eleições e muito menos no Tapetão porque aquilo que a gente faz é dentro da legalidade. O PRTB que tem aqui em Santa Cruz do Capibari do Valdir Paulo que é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão pode fazer parte de sua colegação e ir para a majoritária ou não? O PRTB é um partido que a gente está conversando tem uma turma boa tem bons quadros o Valdir é um cara que vem fazendo um trabalho muito interessante nas redes sociais então assim a gente não pode descartar nenhuma possibilidade a gente tem vários outros nomes e a gente deve anunciar essa questão de vice aí no começo de setembro a gente não vai descartar nenhuma possibilidade está conversando com todas as pessoas está ouvindo muitas pessoas e aí no início de setembro a gente vai tomar essa decisão Quantos nomes está no tabuleiro? Acredito que cerca de cinco nomes E quantos que estão mais fortes? Olha, Abelio eu não vou dizer aqui que a gente está mais forte porque a gente está a gente está conversando com alguns nomes eu não vou dizer que é o mais forte porque você está demorando tanto não, é porque não, a gente tem até a convenção até a convenção até o dia 16 a gente tem até a convenção para anunciar esse nome e assim está conversando com muita tranquilidade e assim até o início de setembro Não, assim se comentou lá atrás o Robson Ferreira aí depois não foi aí depois se comentou o professor Afrânio disse o Viturinho que só é um nome bom mas não é uma luva na mão porque não sei o que lá eu já defendo um nome novo Não agrega Aí fica não agrega aí fica muitas especulações Isso é natural se a chapa já tivesse fechadazinha se houvesse por exemplo algum aresta você teria tempo de aparecer essas arestas já chegar numa convenção resolvido deixar isso assim para cima da hora não pode trazer não, a gente tem até a convenção a gente tem até a convenção e a gente tem quase o que? Tem 20 dias acredito que nos próximos 10 dias a gente está batendo esse martelo vai chamar todo mundo para conversar vai colocar as posições os nomes que estão à disposição e vai tomar uma decisão É você quem vai escolher É você quem vai escolher Tem também assim aquilo que eu acredito também O grupo é o credencial de orientação a legitimidade Eu acredito que um que um candidato a prefeito um pré-candidato a prefeito ele também é importante que ele também tenha o seu peso de decisão assim é importante que Valmir Ribeiro tem poder de decisão é um dos nomes também a gente tem vários nomes aí que podem compor é um nome que eu respeito bastante e a gente vai com certeza sentar com todos eles mostrar a gente tem pesquisas qualitativas a gente tem todo um cenário aí desenhado tem algumas posições até dos próprios adversários aí que estão para ser tomadas e a gente está aguardando algumas dessas posições O nome de Capilha da Palestina está também nesse tabuleiro ou perdeu força? Não, ele é um nome que está afiliado é um nome que tem um embasamento popular vai ter possibilidade assim? acho que todos todos esses que estiverem filiados Alberes todos esses que estiverem filiados eles têm a possibilidade eles têm a possibilidade falou que precisaria ter um alinhamento entre a pessoa dele e a sua pessoa já teve esse alinhamento ou não? eu conversei com o Robson há uns 10, 15 dias atrás não conversei recentemente ele viajou é um cara que eu respeito bastante e eu não cheguei a sentar com ele para ver esses detalhes mas assim são nomes que estão sendo colocados que estão filiados ali a gente vai tomar nesses 10 dias essa definição a gente está agora na parte de organização da estrutura além da agenda que está sendo muito puxada a gente está organizando a parte de comunicação a parte jurídica contábil para aí depois da convenção só PSD com o senhor a sigla tem mais alguma sigla além do PSD que está com o nosso projeto PRTB e PDT Marconi Moreno minha jovem a vontade o microfone é seu Geraldo Freire de Pernambuco você já perguntou praticamente tudo nada ainda tem que tratar assunto não dá tempo então tu vai puxando Alain a gente tem aí um cenário político que no meu entendimento tudo que aconteceu infelizmente com o Fernando Dragão não altera nada no seu projeto no projeto de vida vira uma questão somente do grupo Taboquinha não é? e você aí tem percorrido a cidade eu como tantos aguardamos suas propostas mas em relação a finanças porque a gente precisa conhecer as propostas mas precisa conhecer saber do seu conhecimento sobre as finanças o que é que é pra fazer e com que dinheiro será o que é possível você já tem na sua cabeça uma ideia nos quatro anos o que é que se pode ter de dinheiro pra executar alguns projetos perfeitamente Marconi quando você vai propor qualquer obra qualquer ação a grande maioria não se faz sem dinheiro tem algumas ações que você faz a base de conscientização a base de de comunicação mas a grande maioria a gente vai ter que ter dinheiro pra realmente investir nessa cidade a gente tá trabalhando em relação ao orçamento com uma meta de economia de dez por cento do nosso orçamento do orçamento do município Santa Cruz hoje tem um orçamento médio aí de aproximadamente dezoito milhões de reais então seria de quase dois milhões na base de quase dois milhões de economias mensais como é que a gente vai conseguir fazer isso? vamos usar como exemplo aqui um hospital qual é a sua ideia? porque é assim eu tô com trinta e dois anos de idade eu tô brincando esse tempo todinho que eu tô na política no meio da política a gente escuta sempre que sempre tem que ter um hospital sempre tem que ter um hospital e na prática um hospital não é um prédio com salas e morros saúde é caro saúde é caro você tem mais ou menos uma previsão orçamentária o que é que você propunha em relação a um hospital? olha Marcones a gente tem que se a gente voltar no tempo como eu coloquei talvez há trinta anos a gente tivesse um hospital até melhor do que tem hoje lógico que a população era outra mas os atendimentos os filhos de Santa Cruz nasceu aqui você tem atendimentos que aconteciam a coisa se a gente olhar a estrutura que a gente tem hoje ela é precária a gente perdeu muita coisa então assim diante dessas economias que a gente vai fazer então um dos pontos que a gente vai ter que botar pra funcionar de fato o hospital pra que ele não seja apenas uma rodoviária o hospital hoje é praticamente uma rodoviária que muitas vezes falta material falta aí uma reforma estruturada por exemplo do bloco cirúrgico ele tem que sofrer uma reforma total o hospital ele tem que sofrer uma reforma estruturada total e não somente uma pintura porque hoje em dia no caso esse hospital onde o prédio hoje existe a gente tem um projeto Marcones e aí é um projeto mais ousado que seria a construção de um novo hospital no nosso município só que esse projeto ele vai aí na casa de 10 a 15 milhões de reais é um projeto que a gente vai buscar recurso fora então por exemplo a nível do governo federal esse projeto é o projeto número um em que a gente vai buscar o governo federal inclusive o próprio presidente a gente vai tentar um canal com o próprio presidente da república pra que ele faça um gesto com Santa Cruz de Capo Baribe inclusive pela votação que ele teve aqui em Santa Cruz então assim qual é o objetivo do nosso trabalho é estruturar totalmente a saúde o hospital que a gente tem e vai buscar a construção de um novo hospital como se trata de um recurso bem considerável no caso Santa Cruz contaria com dois hospitais a gente teria não é discurso de campanha não Alain não seria mais interessante você botar o que já existe pra funcionar eu tô falando aqui o seguinte a gente vai ter a nossa meta de trabalho aqui interna com o orçamento que a gente tem é de estruturar o hospital que a gente tem certo e aí se a gente conseguir claro recursos federais ou estaduais a gente tentar construir uma outra unidade mas o nosso projeto vai ser aí pra estruturação desse hospital que a gente tem a gente tem um problema crônico aqui em nossa cidade que eu lembro muito bem que foi discurso de campanha há oito anos atrás por exemplo uma coisa muito simples que dá pra resolver com só com questão de interesse e querer fazer marcação de consultas e exames as pessoas precisam madrugar eu lembro que Edson Vieira falava isso criticava ah eu tô cansado de chegar de madrugada e ver as pessoas esperando numa fila pra pegar uma senha pra fazer um exame oito anos se passaram o que é que mudou? nada nada mudou em relação a isso aí hoje a gente tem principalmente agora com essa intensificação da internet ferramentas muito simples pra marcação de consultas então a gente vai criar por exemplo um portal da saúde pra marcação de consultas e exames aqui em nosso município é uma das ideias que a gente vai implantar a gente vai reestruturar toda a rede básica de saúde do nosso município porque a gente só vai conseguir descentralizar e aliviar os atendimentos na UPA e no hospital se a gente reforçar o atendimento básico nos postos de saúde do nosso município que estão totalmente desestruturados pra você ter uma ideia tá faltando algodão eu tava falando com algumas pessoas lá do Santo Agostinho e teve uma situação que faltou algodão chegou uma criança lá pra ser atendida com o pé furado com o pé sangrando e a enfermeira precisava ver se o ferimento era pra transferir ou não e tava faltando algodão no posto de saúde gás e seringa falta o básico do básico no nosso município então um dos passos interessantes é justamente você fortalecer esse atendimento básico essa saúde básica a gente ter dar condições de trabalho ao agente comunitário de saúde e o agente de endemias ele é a linha de frente é o para-choque da saúde e se a gente tiver uma rede de atendimento e vai ter uma rede de atendimento básico funcionando de forma muito mais eficiente com certeza a descentralização e essas ações do hospital vão facilitar tem um serviço também que a gente vai colocar eu vou adiantar alguns tô adiantando alguns pontos mas por exemplo a gente vai criar um serviço de entrega espécie de delivery pra entregar os medicamentos na casa de cidadão que precisa receber os medicamentos isso já foi tentado algumas vezes mas infelizmente não se fez não se fez porque não quis Marconi porque um motoboy duas pessoas e duas motos conseguem atender essa demanda aí com certeza e assim teve um médico amigo meu que disse uma frase que eu achei muito interessante que eu nunca tinha parado pra pensar ele disse o seguinte quanto mais a gente vê muita entrega de ambulância entregou a ambulância ele disse só quanto mais isso foi a palavra de um médico que é amigo meu ele disse só quanto mais ambulância o município precisa ter pior é a sua saúde isso mostra que as pessoas tem que ser transferidas da cidade então quanto mais a gente tiver ambulância lógico que a gente tem que ter ambulância pra atender algumas alguns casos mas quanto mais a gente a gente tiver que ter pior é a sua saúde a gente precisa construir essa saúde aqui no nosso município voltando só pra terminar aquele embasamento que eu dei porque pra algumas pessoas pode até parecer poxa vai fazer isso aí mas vai tirar dinheiro de onde a gente vai enxugar certo a gente sabe que hoje a prefeitura de Santa Cruz tem uma folha de pagamento muito inchada de pessoas de algumas pessoas a gente tem ótimos profissionais na prefeitura que não são valorizados e tem pessoas que produzem muito pouco ou quase nada que recebem bons salários então essas pessoas que não trabalham que passam o dia em rede social defendendo político que só fazem apenas isso essas pessoas terão que ser afastadas a gente vai nos primeiros meses e com o vencimento dos primeiros contratos vai renegociar todos os contratos de aluguel de Santa Cruz porque só a prefeitura é pago aí 16 mil reais por mês de aluguel aí você pega mais de 100 mil reais por mês de aluguéis de prédios a gente vai renegociar todos esses contratos e também no plano de trabalho que a gente vai apresentar a gente vai construir de forma gradativa as estruturas próprias do nosso município também vai enxugar na questão de aluguel de veículos e tem coisas que a gente não tem acesso que eu tenho certeza que vai gerar uma economia muito grande por exemplo a gente não tem um controle da questão dos combustíveis de diárias então é muito solto é uma farra é uma farra então assim economizando 10% desse orçamento que aí vai dar por volta de 1 milhão e 800 2 milhões dependendo da situação a gente vai ter aí aproximadamente 80, 90 milhões em 4 anos dá pra resolver todos os problemas de Santa Cruz? não dá mas dá pra fazer muita coisa porque hoje além dos problemas de saúde de estrutura de limpeza que a gente tem a empresa de lixo recebe mais de 5 milhões de reais por ano dá pra comprar caminhão contratar profissionais e sobrar dinheiro então assim é uma questão de gestão e só existe um projeto que tem essa capacidade de fazer não, eu não tô dizendo aqui que eu sou o melhor eu não sou melhor do que ninguém nem sou pior do que ninguém mas a gente tá entrando sem amarras sem prometer aquilo que a gente não pode cumprir pra não chegar lá e não ser apenas um refém de quem financiou o projeto a gente vai chegar lá vai fazer parte daquilo que eu tô colocando aqui e eu até agradeço a vocês que eu acho que a pegada do programa tá muito bacana porque a gente tá debatendo a cidade isso é muito importante acho que agora é hora da gente debater bastante a cidade as questões políticas são interessantes ok, deixa eu ver mas, enfim eu vou ter que sair Alberto que eu tenho um compromisso de 12 horas pra receber um e 12 horas também acaba o programa bem rápido sobre Edilson Tavares o comentário que a gente tem de bastidores que Edilson vem oficializar um apoio a você ele viria há 15 dias eu tava em Brasília e obtive aí eu tive a informação que o Dudu da Fonte inclusive ligou porque o PP lá em Turitama apoia Edilson e ligou pra lá pra Serginho olha lá tem o candidato do PP e é do ok, mas eu queria ouvir de Alain sobre esta possibilidade dele vir a gente tá conversando Edilson é um grande amigo é uma inspiração também pra o nosso projeto porque se vocês observarem o trajeto é parecido o trajeto é muito parecido o que diziam de Edilson na campanha muitas vezes é o que muitos adversários dizem sobre o nosso projeto aqui em Santa Cruz o que diziam de Edilson lá era o que ah não é um projeto de empresário é um projeto de rico não vai dar valorização ao povo e quando ele chegou ele provou que era o contrário é um projeto realmente que a gente fica bastante admirado a gente conversa bastante é um amigo de longa data não somente agora na época da eleição e a gente certamente lá também tem aluguês em Turitama tem, mas ele reduziu bastante pra se ter uma ideia Gido existe outra vergonha em nosso município eu gostaria de citar aqui é o seguinte eu tive a oportunidade de fazer ciências contábeis na Universidade Estadual da Paraíba eu viajava todos os dias pra Campina Grande todos os dias eu viajava eu terminei em 2007 naquela época eu estudava com alunos de várias cidades da Paraíba e de Pernambuco eu trabalhava de dia ia estudar à noite naquela época em 2007 a única cidade em que os estudantes universitários pagavam o transporte era Santa Cruz do Capabaribe e agora em 2020 infelizmente a situação é a mesma talvez a única cidade em que os estudantes pagam o transporte é a gente Toritama acredito que pagavam mas Edilson conseguiu lá a aquisição de ônibus e o transporte universitário de Toritama é gratuito então assim acredito que ele tem avançou muito lógico que igualmente a Santa Cruz não vai dar pra resolver todos os problemas de Santa Cruz porque são milhares são décadas de abandono mas se a gente começar a fazer esse trabalho de forma gradativa a cidade vai evoluir e Santa Cruz não vai ficar pra trás não tem poder de interferência Alberto, bem rápido eu tô indo embora obrigado pelo espaço obrigado Marcondes um abraço e lembre-se de mim não venha só para o Alberto obrigado meu irmão antes de falar ele vir aqui no seu palanque resolve alguma coisa cara é um grande nome é uma referência na região né eu acredito que a gente se espelhando aí nessas boas ideias que ele implantou a gente vai tá sempre em contato eu tive a oportunidade de visitar as escolas que Edilson entregou lá em Toritama eu vejo gente de Toritama que tinha aluno estudando na escola particular e tirou pra botar na escola pública porque hoje ele realmente implantou uma referência no município acredito muito que o projeto de Edilson pra mais quatro anos ele vai entregar Toritama totalmente transformado porque ele arrumou a casa ele encontrou uma cidade realmente numa situação bem complicada e fez um trabalho interessante então acaba sendo uma inspiração também a gente usa essa inspiração pra aí se motivar e observar aquilo que tá dando certo a gente tem que se espelhar não somente em Toritama a gente tem outros exemplos também em outras cidades dessa ligação que houve do da fonte pra que ele não 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 a gente assim a gente vem conversando você já fica sabendo é porque o PP tem um candidato aqui botou o dedo no suspiro botou o dedo no suspiro a gente essa relação de partidos aí a gente sabe que é por cidade né então a gente tem muita tranquilidade e vai trabalhar muito vai trabalhar muito o nosso projeto desde o começo é pra chegar e assim dependendo de qualquer circunstância eu tava pensando essa semana como a gente foi feliz na escolha da nossa sigla Alberes porque a gente vê muitos partidos ah fulano não é candidato tão rifando o nome de Beltrando fulano foi tirado do páreo e ninguém questiona a nossa pré-candidatura em relação a nossa sigla porque hoje a gente tá numa base muito sólida de um partido que disse ó eu disse isso lá atrás a gente vai pra um partido que nos dê segurança jurídica que a gente não não corre esse risco em relação ao partido que o senhor está o PSD que tem como presidente do estado o André de Paula ele é ligado ao governo do estado como será a participação do senhor caso chegue a prefeitura de André de Paula no governo do estado com Santa Cruz e Capibarim olha André hoje ele tem uma posição muito independente em relação ao governo do estado e assim foi uma das perguntas até o final desse primeiro foi o Mucachim e devaporar o precandato do PSD em Recife eu coloquei na conversa que a gente teve lá atrás com o próprio André o posicionamento que eu tinha em relação a Santa Cruz e eu disse que além dessa questão de jurídica a gente tem uma linha de pensamento aqui eu sempre fui um cara muito crítico ao governo do estado sempre fiz muitas cobranças e vou continuar fazendo então não é o fato de qualquer tipo de alinhamento do partido fora que a gente vai mudar a nossa postura digo sem medo de errar infelizmente o governo Paulo Câmara deve muito a Santa Cruz deve muito a Santa Cruz vai vir agora porque é época de eleição se essa estrada vai sair aí foi o que aconteceu na PS 160 no trecho urbano aqui há dois anos atrás passou vários anos abandonado nas vésperas de eleição fizeram a obra para tentar aí iludir a população mas a população acabou não caindo então as pessoas estão muito maduras eu vou continuar com as minhas críticas e lógico que passando a eleição a gente vai procurar com certeza nos primeiros dias depois da eleição eu vou procurar Alessandra eu vou procurar Diogo eu vou procurar quem quer que seja porque aí a gente vai buscar ações para o nosso município a gente vai passar a eleição e com certeza vai focar no trabalho e manter as nossas posições você hoje não tem um deputado de Estado do Alcone de sustentação aqui então somente o federal André de Paula tem o Lessa o Lessa mergulhado Lessa está muito focado na campanha de Caruaru ele é pré-candidato deve homologar a sua candidatura lá em Caruaru você tem conversado com ele conversa sempre é um cara que a gente não tem definido um nome para estadual de apoio até porque assim de que ele que dê sustentação a seu projeto porque tem o federal André de algum estadual que dê sustentação a seu projeto a gente tem uma liberdade muito grande nesse momento a gente está sem amarra de acordos para a eleição de 2022 isso até é interessante porque a gente acaba tendo uma maior liberdade para se movimentar essa amarração no federal com o André a gente tem esse compromisso e a gente vai se Deus quiser apoiar o André de Paula daqui a dois anos a gente vai trabalhar muito André nessa última reunião que eu tive lá em Recife eu já apresentei algumas demandas e com certeza vão vir muitas ações aqui para Santa Cruz ao longo dos próximos anos através do deputado federal André de Paula devido ao tempo ele já votado aqui ele não é devido com Santa Cruz de Capibaribe se você observar Egido a posição André praticamente ele não tinha um grupo maior a representatividade então assim ele acabava não tendo uma base mais forte e como ele é um cara de muitas bases esse momento é um momento totalmente diferente esse momento ele está tendo uma projeção o partido está tendo uma evidência a gente está trabalhando o partido ganha um patamar muito mais forte em nossa cidade e aí é hora do deputado mostrar aí as suas ações e com certeza eu vou cobrar muito para que isso aconteça até porque assim a gente não pode apenas ficar no campo do discurso então com certeza já apresentei algumas demandas e elas vão vir ao longo dos próximos anos que a gente vai ter que ter uma parceria o senhor vai continuar defendendo Santa Cruz do Capibaribe e outras pretensões ou volta para a sua vida particular como não somente empresário olha Egido a gente vai trabalhar uma coisa de cada vez a gente vai trabalhar uma coisa de cada vez a gente está muito focado nessa eleição a gente vai chegar e vai pode ter esto ou não não, claro claro eu acredito que a partir do momento que houver um resultado a gente vai avaliar cada posição mas o nosso foco hoje é vencer as eleições de Santa Cruz e a gente está trabalhando muito para que isso aconteça a gente não está fazendo acordos para pensar em futuro não a gente está focado esse ano nessa eleição a gente praticamente fechou o plano de governo a gente está montando os achos finais para cair em campo depois das convenções de uma forma até mais intensa então assim a gente tem muita liberdade e vai trabalhar uma coisa de cada vez porque o nosso objetivo é realmente mudar a história da cidade para muito melhor infelizmente hoje é uma cidade abandonada o prefeito praticamente só faz campanha para deputado federal a gente tem um vice-prefeito que é omisso que ao longo desses últimos anos foi omisso não se posicionou aceitou que a prefeitura fosse afundada então infelizmente Dida acabou aceitando que a nossa cidade chegasse ao ponto que chegou e a gente tem que mudar essa realidade então o meu trabalho é para chegar e se Deus quiser a gente vai chegar ô Alain quando será a sua convenção começa segunda-feira o prazo já a gente vai fazer aí a convenção 10 ou 11 de setembro acredito que seja isso pós dia 10 a gente vai fazer aí vai ser uma convenção claro que online a gente vai poder fazer ter a participação de André vai com certeza vai ter como agora vai ser muito digital até para esses pontos até vai facilitar né a conversação e vai ter realmente muitos muitas participações de lideranças aí a nível também de estado de outras pessoas que vão aí endossar o nosso projeto e também a gente vai estar apresentando aí o nosso time aí de forma oficial para que a gente realmente é muito importante eu gostaria de fazer uma observação em relação a Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz é muito importante que a gente reflita sobre o voto também de vereador não adianta ou adianta pouco se a gente eleger um bom prefeito mas se a gente não tiver uma Câmara que realmente faça valer faça aquilo que tem que ser feito que cobre mas também que ali apresente soluções que esteja em parceria com o prefeito não sendo omisso ou baixando a cabeça isso como acontece agora de a grande maioria mas sim de uma Câmara que possa ser fortalecida a gente está infelizmente com um quadro que precisa realmente de um gás novo na Câmara de Vereadores a gente tem alguns bons nomes mas na sua grande maioria a gente precisa realmente de renovação também na Câmara e é importante que o cidadão reflita o vereador o próximo vereador vai ganhar 12.500 reais ele é um funcionário do povo imagino vocês que a gente vai contratar um funcionário nosso que é o vereador e é o prefeito então a gente não pode colocar qualquer pessoa e fica aí também esse reforço aí a gente tem bons nomes também que vai apresentar há um tempo se eu não me engano por volta de 20.000 reais se eu não me engano até que conformar Alain muito obrigado obrigado meu irmão obrigado Albeles, Egidio obrigado depois de escolher você volta aqui agora já vem com vice já né o próximo o que é que se venha está anunciando o vice obrigado pelo espaço obrigado a todos os ouvintes que acompanharam um abraço aí a todos os internacionais que deixaram mensagem a César também está nos ouvindo filho das maneiras um abraço César toda a família aí a toda a turma que acompanhou essa transmissão e muita gente aqui só um convite final Albeles hoje a gente vai fazer uma live às 8 horas da noite no meu facebook uma live muito especial a gente hoje vai debater sobre a importância da mulher aqui na nossa cidade e algumas políticas públicas voltadas para a mulher em nosso município vai ficar fazendo semanal ou essa a gente vai fazer semanal essa live e ela hoje estreia em outro formato é uma pegada diferente 8 horas da noite no meu facebook Alan Carneiro siga as nossas redes sociais aí um abraço a todos ok ouvimos aí o Alan Carneiro ele é pré-candidato a prefeito do PSD aqui participando conosco chegou aqui nosso querido Clemente Almeida da rádio São Domingos FM quando dá 11 horas ele manda desligar lá os transmissor que é para a audiência da Alberto Xavier aumentar que ele disse para estar gastando energia e ninguém está me ouvindo aqui aí bota todo mundo para cá voltamos amanhã gente de amor um abraço amanhã nós estamos estamos na pauta aí de Kumaru não é semana estamos dando essa volta vamos chegar amanhã em Kumaru o Eduardinho Tabosa que é pré-candidato do PSD também de Alain faz parte da Confederação Nacional dos Municípios da atua da MUP foi prefeito cinco vezes de Kumaru está aí tentando ser candidato de novo ele amanhã vai dizer se tem as credencials se não tem como é que está o projeto dele muito obrigado Jean-Pierre, Regílio ao Alain o Jefferson o irmão do do